Eu comecei a fazer 80 com 29. Sem querer, comecei a me preparar, quer dizer, para a vida, uma vida mais longa com 29, está certo? Com o fato que aconteceu na minha vida naquela altura. Eu acho que vocês têm que pensar um pouquinho nisso. Vocês têm que decidir, para uma vida longa, como é que vocês vão subir escadas. Essas escadas que eu subi agora. Puta escada. Cara, escuta, eu não subi essa ferramenta, não vem me empurrando, não. Não, não, tu está em pedaço, cara. Eu fiquei surpreso quando te vi na real. Falei, caralho, o bicho está grande, mano. Tão com os braços grandes, velho. Mas escuta, tem que ser. Eu ainda me exercito duas horas por dia. Porque eu gosto, porque eu acho que isso é importante. É importante. Uma coisa legal da minha vida, das coisas mais legais da minha vida. Eu tive dois casamentos. No meu primeiro casamento, eu tive quatro filhos. Aí, muitos anos depois, eu tinha me separado da minha primeira mulher, que é um doce, me dou muito bem com ela. Até hoje, meus quatro filhos. Eu conheci uma pessoa, a Geise, e me casei com ela de novo. Me casei em 2004. E aí, tive dois filhos. A Rafaela, que deve estar nos ouvindo aqui. Só a Rafaela. Está com 15. Desculpa o atraso, Rafaela. É, atrasou, mas já estamos aqui. Estamos aqui. A Rafaela está com 15 e o Miguel está com 11. Cara, e a minha filha mais velha do meu primeiro casamento tem 60. Essa distância, esse negócio, meus filhos mais velhos convivem... O que está gap? Esse gap, os meus filhos mais velhos convivem comigo como amigos. Eu tenho os pequenos, que eu estou dando para eles hoje muito mais tempo do que quando os meus filhos adultos... Sério? Que legal! Mas é claro, é claro. Naquela altura, cara, naquela altura, quando os meus filhos adultos nasceram, uma coisa mais normal do mundo... Os meus amigos, as pessoas... Todo mundo está tendo filho. Ter filho é uma coisa normal. Não tem nada de extraordinário. O que é extraordinário? É ganhar competições no esporte, é ser bem-sucedido no business, ganhar dinheiro e tal. Isso aqui é o outstander. Isso aqui é o fora de cérebro. Ter filho, está todo mundo tendo filho. Não tem muita coisa. É aquela mentalidade... Isso era o que tu pensava. A visão do jovem naquela altura. Está motivado fundamentalmente por outras coisas. Hoje, competição, essas coisas... Já ganharia um monte de coisa. Dinheiro. Uma coisa mais importante... Hoje, o importante é acompanhar eles. Acompanhar a minha mulher. Então, isso... O teu braço... Isso me leva, inclusive, a fazer as duas horas de esporte por dia. É porque eu gosto, mas também porque eu não quero chegar um dia e buscar a Rafa e o Miguel na escola. Dizer, porra, aquele velhinho lá é o pai da Rafa e do Miguel. Não dá. Você tem que, pelo menos, aparecer... Tem essa coisa de você ser um pai mais velho, porque você tem que... Pô, demanda filho. É demandante de energia e esforço. Normalmente, quando você está mais velho, você quer descansar. Então, deve ser um... É bem diferente, né? Esse negócio de ser pai mais velho. Como que é ser um pai mais velho? É muito diferente de ser um pai jovem? Olha, eu estou muito satisfeito, quer dizer, com o pai que eu sou. Estou bem satisfeito com o pai que eu fui, com meus filhos adultos. Tanto que eles são hoje tremendos amigos meus. Depois de uma certa idade, cara, você tem que conviver com um amigo. Não tem mais de ficar... Pô, o papai não gosta, o papai não quer. A hierarquia do pai e o filho. A sua filha tem 60 anos, né? Se você quiser conviver com eles, vira amigo, pô. Tem que virar amigo, senão não vai conviver. Cada um vai para o seu lado e se larga, tá certo? Então, tem uma convivência extraordinária com eles. E estou conseguindo dar para os pequenos, hoje que não são tão pequenos, acabou de fazer 15, uma atenção maior. Por quê? Porque eu me dou, hoje eu me dou ao luxo, luxo entre aspas, de dar mais tempo, levantar um pouco mais tarde, embora eu continuo levantando às 5h30, porque eu vou fazer as duas horas de esporte, mas chegar no escritório, chegar na Penínsia às 10h30, 10h30, dá para fazer isso? Então, dá para dar mais atenção com eles. Dá para interromper o esporte que eu estou fazendo, tomar café com eles de manhã, antes de ir para a escola. Dá para dar uma atenção muito maior, procurar jantar com eles, almoçar não, mas jantar com eles todas as noites. E jantar com a minha mulher, uma vez por semana, só eu e ela, até sair, vai jantar no restaurante sozinho. Cara, pessoas casadas, tem que namorar. O dia que parar de namorar, o casamento está complicado. O amor, seja qualquer tipo que seja, o amor para um filho, para uma mulher, que eu estou a aquecer, é uma plantinha. Rega, porque senão vai morrer. Total. E você tem que cultivar, você tem que cultivar isso, tem que fazer isso. Eu estou dando, quer dizer, dando para eles, quer dizer, muito amor, muita atenção, quer dizer, é importante isso para a minha mulher também. Isso dá uma energia, quando você consegue fazer isso, dá muito mais força. Quer dizer, se eu teria tanta energia como eu tenho hoje, mas o fato de ter uma mulher jovem, a mulher vai fazer 50 anos no ano que vem, uma mulher jovem e dois filhos pequenos, me dá uma energia, quer dizer, que não tem tamanho. Pode crer. Embora, muita gente pergunta, quando é que você vai parar, trabalhar, não sei o que. Na brincadeira, eu digo, se eu não posso parar, porque eu tenho filho pequeno, então eu tenho que trabalhar. Mas é verdade, eu estou ligado. Mas essa é a minha brincadeirinha, quer dizer, que eu gosto de fazer, mas na realidade, o abílio, o bílio, como eles me chamam, quer dizer, um pacote. Você tem que ver o bílio como um pacote. Eu sou empresário, eu sou esportista, eu sou pai, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou uma série de coisas, certo? O dia que você tirar um pedaço, aquele pacote vai ficar faltando, vai ficar um pedaço, vai ficar murcho. Como é que vai ficar esse pacote? Será que vai ficar bom? Eu prefiro achar que é melhor não mexer. Tá certo, tipo, tá ganhando. Deixar como está. Isso significa que ser empresário, que ir para a península trabalhar, o caralho, isso daí ainda te dá bastante prazer. Ah, dá prazer, dá prazer. Eu gosto das coisas que eu faço.